Minha chilena de prata Uma mala de garupa onde eu carrego os bagulhos E uma gaita doido solo pra se fazer uns barulhos Um borrachão de cachaça para afinar a garganta E uma colmeia de rima que é tesouro pra quem canta Um coração sem tramela pra agasalhar as percantas Lá no meio das barracas Já tá formada a bailanta Delegaita nas barracas Que hoje aqui ninguém me ataca Delegaita, delegaita Vamos num trancão de vaca Delegaita, delegaita Que hoje aqui ninguém me ataca Que eu amanheço cantando em tudo quanto é barraca Delegaita nas barracas Que hoje aqui ninguém me ataca Delegaita, delegaita Vamos num trancão de vaca Delegaita, delegaita Que hoje aqui ninguém me ataca Que eu amanheço cantando em tudo quanto é barraca A barraca tá lotada Tá cheio de capivara Uma carga de cachaça Para envenenar os jaguara Uma louca dá um bote Se atira que nem coajara Se agarra nos meus cabelos Me baforeia na cara Nesta vida de gaiteiro Só vivendo de aprofia Me apelidar um defiado Lá na estância da harmonia Eu vou mudar minha sorte Antes de clarear o dia Que arrume outro gaiteiro Que eu vou me atracar nas fias Delegaita nas barracas Que hoje aqui ninguém me ataca Delegaita, delegaita Vamos num trancão de vaca Delegaita, delegaita Que hoje aqui ninguém me ataca Que eu amanheço cantando em tudo quanto é barraca Delegaita nas barracas Que hoje aqui ninguém me ataca Delegaita, delegaita Vamos num trancão de vaca Delegaita, delegaita Que hoje aqui ninguém me ataca Que eu amanheço cantando em tudo quanto é barraca Delegaita nas barracas Que hoje aqui ninguém me ataca Delegaita, delegaita Vamos num trancão de vaca Delegaita, delegaita Hoje aqui ninguém me ataca Eu amanheço cantando em tudo quanto é barata